Oi gente linda, oi minha amiga, oi meu amigo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma série Empreender no Seu Negócio Criativo E hoje eu vou falar para você que é mãe Você que é mãe, que tem filho pequeno, que tem talvez mais de um, como eu, tenho três filhos Que muitas das vezes trabalha fora Ou que ainda estuda, que dá conta da casa Você consegue se imaginar sendo empreendedora? Hoje, neste momento, saindo do zero Saindo do zero Você ainda não tem renda, você ainda não tem vendas Você ainda não começou realmente a trabalhar por aquilo Você compra projetos, você assiste lives Você assiste um milhão de vídeos no YouTube Põe em prática um ou outro Mas ainda não começou Porque você não sabe se vai conseguir conciliar a sua vida familiar Com o tempo que você tem, com empreender Talvez você não se sinta capaz ainda disso Talvez tenha te dito que você não é Então hoje eu estou aqui para falar com vocês De mãe para mãe Para quem não me conhece, meu nome é Aline Elstner Sou professora de costura criativa e patchwork Loucamente apaixonada pelo que eu faço Sou também digital influencer, especialista em pequenos negócios E estou falando com vocês de artesã para artesã De como empreender com sucesso no seu negócio A partir do zero Sim, se você já tem um negócio Já está no determinado patamar Você tem a crescer absurdamente mais rápido Mas se você está começando do zero E ainda não sabe por onde começar Eu estou aqui também para poder te ajudar Por isso essa série de vídeos gratuitos Durante toda essa semana A respeito de empreender Muitas alunas minhas São mães, são avós Cuidam dos seus netos Ou cuidam dos seus filhos E como a pessoa que vocês vão ver hoje Tem uma filha pequena Não sabe ainda como conciliar O seu tempo de casa Com o seu tempo de trabalho Dentro do treinamento sucesso criativo Muitas pessoas E fora também Me perguntam como que eu consigo fazer Para conciliar tudo o que eu faço E não surtar Porque isso é principalmente importante Não surtar durante todo esse processo E eu proponho para as minhas alunas Geralmente que elas tenham objetivos de curto prazo Que elas consigam se planejar suficientemente Para o dia seguinte Que se ponham três objetivos Na noite anterior Para o próximo dia Vou dar um exemplo Calma Antes de dormir Tire cinco minutos Pode ser aqueles cinco minutos Em que você está escovando dente no banheiro Ou que você está debaixo do chuveiro Ou aqueles cinco minutos Que você põe a cabeça no travesseiro E ainda não consegue dormir E imagine três tarefas Que você precisa fazer no dia seguinte Parece bobo, não parece? Poxa, ali, três tarefas Quaisquer, quaisquer Quaisquer três tarefas Pense nisso E no dia seguinte Já acorde com o objetivo De cumprir aquelas três tarefas Vou te sugerir que você ponha Duas tarefas para o seu negócio E uma tarefa para a sua casa Se você cuida da casa Assim como eu Eu trabalho fora Dou aulas Faço os meus cursos Cuido da casa E estou aqui falando com vocês Também Aqui no YouTube Então, ponha três objetivos Vou colocar um exemplo Finalizar aquela peça Que você já está uma semana Com ela na sua mesa Do ateliê E até hoje não finalizou Objetivo número um Para amanhã Segundo objetivo Que você consiga Publicar a foto De uma peça Fazer uma foto bem feita E publicar a foto De uma peça Em todas as suas redes sociais Se você tem Instagram Facebook WhatsApp Poste em tudo Segundo objetivo E o terceiro objetivo É limpar aquele fogão Que você está protelando De limpar Há uma semana Ok? Vai dormir Colocou seus três objetivos? Vai dormir Quando você acordar de manhã Tome seu café E já se foque Para distribuir A realização Desses três objetivos No final do dia Você vai se sentir Sabe como? Plena Você vai se sentir Orgulhosa de si mesmo Por ter conseguido Realizar aqueles três objetivos Eu fiz esse exercício Depois que eu entrei Num grupo de ação E fiz esse exercício Por aproximadamente Dois meses Foram épocas Em que eu não estava Tão bem assim Psicologicamente falando Não estava me sentindo Assim tão produtiva E tinha várias peças Sem finalizar Várias peças Que eu não publicava foto E por aí vai Então eu comecei A colocar três objetivos Todos os dias Alguns dias Eu colocava dois Para ateliê Um para casa Em outros Eu colocava dois Para casa Um para ateliê Tinha dias Que eram três Para casa E nada para ateliê E dias Que eram três Para ateliê E nada para casa E assim foi Por dois meses No final Desses dois meses Eu percebi Que o meu foco Triplicou A minha produtividade Aumentou De uma forma Que nem eu Havia percebido Como ela melhorou De uma hora Para outra Então esse É um exercício Prático De como manter O seu foco Naquilo que você Precisa fazer E aí você aos poucos Vai se organizando Para conseguir realizar Tudo aquilo Que você necessita Mesmo que você tenha Filho pequeno Mesmo que você tenha Casa para cuidar Uma outra coisa Que eu sempre ponho Para as minhas alunas É o seguinte Se você Só consegue Tirar Uma hora por dia Para trabalhar Pelo seu negócio Que você tire Essa hora por dia Para trabalhar Pelo seu negócio Não adianta Você querer ter Cinco mil reais De renda Se você vai trabalhar Uma hora por dia Durante um mês De segunda a sexta Não Você vai ter uma renda Proporcional Ao tempo O qual você vai se dedicar E fique feliz E satisfeita Por conseguir Se dedicar O tempo Que você se propôs Ao seu negócio E ter A rentabilidade Esperada Para aquele tempo Que você se propôs Se você só tem Meia hora disponível Para se dedicar Ao seu negócio Dedique-se Essa meia hora Marque ela Na sua agenda Marque ela No seu relógio Tenha como prioridade Assim como você tem Preparar o almoço Dos seus filhos Para ele comer Tenha como prioridade Que esse é o seu Horário de trabalho De preferência Quando você se programar Para esse horário Pode ser o horário De repente Que seu filho Está na escola Ou no cochilinho Da tarde Se arrume para isso Poxa Lini Mas eu vou trabalhar Dentro de casa Atrás de um computador Ou atrás de uma máquina Ou atrás de um balcão Seja lá onde for E eu preciso me arrumar? Precisa Precisa Quando você se arruma Para aquele tempo Que você dedicou Para o seu negócio Quando você põe o sapato Tira o chinelo Tira o pijama Penteia o cabelo Escova o dente Passa um batom E vai para a sua máquina Vai para o seu negócio Ou vai postar Nas suas redes sociais Seja lá o que for Você está tirando um tempo Para o seu sucesso O treinamento que eu faço É maravilhoso Eu tenho que reconhecer Até pelos depoimentos Das minhas alunas Não sou eu que estou dizendo isso Mas 60 ou 70% Do sucesso dele Depende De quem faz Depende da aluna Que se propõe A realizar Aquilo que é proposto E lembra que nós falamos Sobre autoconhecimento Você se conhecer o suficiente Para saber Quanto tempo Você vai poder Disponibilizar Para o seu negócio E não gerar Expectativas absurdas A respeito disso E sim Colocar expectativas reais A respeito de Quanto você pode ganhar A partir do tempo Que você investiu Você tende a crescer Cada vez mais Porque hoje De repente O seu filho Sua filha Sua casa Está te tomando muito tempo Tempo Tão grande Que você não consiga Se dedicar mais Ao seu negócio Mas pior Do que você Dedicar 20 minutos Meia hora Ou uma hora Para o seu negócio diário É você não dedicar Tempo nenhum E deixar a onda passar Deixar o tempo passar E procrastinar No seu sucesso Procrastinação É um perigo Tanto para a realização Daquelas três metinhas diárias Que eu coloquei Quanto para o desenvolvimento Do seu negócio Do seu sucesso Então Vou deixar aqui com vocês O depoimento de uma mãe De uma menina maravilhosa Que realizou o meu treinamento também E que tem crescido Muito Cada dia mais Inclusive Tem se desafiado Cada vez mais E com isso Ela está alcançando O sucesso esperado Pro tempo que ela está Conseguindo dedicar E eu acho até que mais Porque tem sido Surpreendente Para ela E para mim também Como professora Porque eu amo Ver o crescimento Dos meus alunos Como que o pouco de tempo Que ela dedicou E o estudo intenso Sim Ela se dedicou A estudar E se dedicou Mais do que estudar A colocar em prática Aquilo que ela estudou Isso é importante Eu já falei Em vários vídeos Não adianta Você estudar Muito Comprar um monte De cursos Ter um monte De conhecimento Se você não põe em prática Essa menina Que vai falar com vocês agora Porque para mim É uma menina Que vai falar com vocês agora É uma dessas mulheres Guerreiras Mãe Que colocou em prática Tudo aquilo que ela estudou E que está colhendo Os frutos Do investimento Que ela fez Da semente Que ela plantou E que ela teima Em regar E alimentar Todos os dias Com perseverança Persistência Foco E muito trabalho Vamos lá? Assiste aí O depoimento da Natália Olá Meu nome é Natália Medina E eu sou artesã criativa E hoje eu vim falar Um pouquinho para vocês Da minha vida como artesã E da influência Da Aline Elsner E o curso Treinamento Sucesso Criativo Teve na minha trajetória Bem Em 2018 Eu consegui adquirir A minha máquina De costura industrial Quem costura sabe Que adquirir A sua máquina De costura industrial É um sonho E eu realizei Meu sonho Mas costurava muito pouco Fazia uma bolsa De vez em quando Necessaire Carteira Porta celular Quando fazia Esqueci de tirar foto A minha página Estava há muito tempo Esquecida E eu pensei Eu tenho que mudar Eu tenho uma máquina Maravilhosa E não estou costurando E o pouco que estou costurando Nem registrando Eu estou Alguma coisa está errada Então no final do ano Eu pensei Vou comprar alguns cursos Vou fazer peças diferentes E assim eu fiz Entrei em contato Com várias Professoras maravilhosas Com projetos Lindos E pensei Vou comprar material E vou fazer Até que eu vi A propaganda do curso Da Aline Elstner Treinamento de Sucesso Criativo 1.0 E eu pensei Estou querendo mudar Será Será que Eu nunca parei Para escutar Para olhar Uma live Que era só De conversa Se a artesana Estava ensinando Alguma peça Eu não parava Para escutar E será que Eu ia comprar Um curso Que era De conversa Pensei muito Mas decidi Vou comprar Cancelei todos Os projetos Que eu tinha Que eu já tinha Comprado E vou Que eu tinha Pensado em comprar Não comprei Os projetos Outras peças E comprei Sobre o treinamento De sucesso Criativo Bom Mudou a minha vida Completamente Desde o início Eu sou uma pessoa Muito estudiosa Sou professora Aqui Sou funcionária Pública Sou professora E trabalho De manhã E a noite Dou aula De manhã E a noite A tarde Então Está livre Para costurar Não Eu tenho uma filha De um ano E três meses Que ela fica comigo A tarde Então Que hora A gente costura Na madrugada Enfim Comprei O curso E Eu sou Como eu gosto De estudar Desde o início Eu fui bem dedicada Eu pegava As dicas Da Aline E assim Bom Hoje Minha vida Eu posso dizer Para vocês Que mudou completamente Com o treinamento Sucesso criativo 2.0 Complementou O que a gente Tinha visto No 1.0 E assim Eu tenho para dizer Para vocês Que a minha vida Mudou Radicalmente Hoje As minhas clientes Me procuram Nelas Eu tenho Muitas encomendas Graças a Deus Coisas assim Que Em 2018 Era pouquíssimo Pessoas da minha família Que sabiam Que eu costurava Tinha que dar um presente Para alguém Pessoas da minha família Minha mãe Minha irmã Agora Hoje não Graças a Deus Estou vendendo Bastante Muito Se eu for falar De números Eu botei na minha cabeça Minha meta Era vender 500 reais Por mês Que como eu já trabalho Meu tempo é curto 500 reais Por mês Hoje eu afirmo Para vocês Que eu não consigo Vender Menos de 600 reais Por mês A minha meta Era 500 Eu vendo 600 Então O curso É muito completo A Aline Quem conhece Ela sabe Não é à toa Que o símbolo dela É a legislação Ela ilumina A gente Ela nos incentiva Sempre incentivou Nas aulas gratuitas Dela Ela é um amor Gente Ela no treinamento Sucesso criativo Ela deu atenção A cada uma de nós Ela entrou Nas minhas redes sociais Ela viu O que estava certo O que estava errado O que estava aproveitando O que não estava aproveitando O nosso grupo do arte De treinamento Sucesso criativo Nós somos Amigas Nós não somos Nós não somos Colegas Nós somos amigas A gente se ajuda A gente descolega Tá bom assim Não tá bom assim A gente se ajuda Somos uma família Então assim O que eu tenho Para dizer para vocês É que Com toda A convicção do mundo Que o curso De treinamento Sucesso criativo Mudou a minha vida Mudou de verdade A minha vida Em 2018 Eu queria mudar Mas se não fosse O curso Eu não teria conseguido Eu só tenho A agradecer A agradecer Porque A Aline despertou Esse querer Eu quis Eu acreditei E ela despertou Isso em mim A palavra que eu posso Resumir o curso Foi persistência Ela despertou A persistência Em mim Eu tive foco Ela Ela despertou Conseguiu despertar Isso em mim Persistência Bom Muito obrigada Beijo Espero que Quem tiver oportunidade Faça Porque realmente É incrível Beijo Tchau